As 13 horas e 25 minutos do dia 22 de fevereiro de 2024, na condição de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do estado do Rio de Janeiro, e contando com as presenças online da deputada Verônica Lima e também do deputado senhor Munir Neto, dou por abertos os trabalhos da 12ª reunião ordinária com a seguinte pauta, retomada dos trabalhos da CPI e discussão sobre o relatório final. Bom, me parece que ainda não entrou online o relator desta CPI, o senhor deputado Márcio Gualberto, e é importante a gente ressaltar, já que teríamos como prioridade o debate com relação ao relatório, é importante a gente ressaltar nesse momento a atualidade desta CPI, a importância desta CPI no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Não sei se os deputados e as deputadas acompanharam o último relatório da Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro, que mostrou a situação do reconhecimento fotográfico no âmbito do estado, após o advento da resolução 484 do Conselho Nacional de Justiça, que trazia ali todas as recomendações para o reconhecimento de pessoas. É importante dizer que no âmbito da resolução 484, sequer tem descrito reconhecimento de fotografia, na verdade, reconhecimento de pessoas. Então, é importante dizer que esse relatório resultou, deputada Verônica e deputado Munir, de uma consulta a 109 inquéritos policiais e processos instaurados após a resolução 484 do CNJ, e que tratam de roubos ocorridos entre janeiro de 2022 e junho de 2023. É importante dizer também que a maioria de casos com reconhecimento fotográfico se dá exatamente com relação a delitos patrimoniales, ou seja, roubo de carro, enfim. Isso é muito flagrante diante da necessidade, muitas vezes, atabalhoada, de se encontrar um culpado e não fazer a investigação e garantir que essa investigação tenha a maior lisura possível. E aí é importante dizer que o relatório da Defensoria demonstrou que as delegacias de polícia do Rio de Janeiro, com relação ao reconhecimento de pessoas investigadas, não estão utilizando a resolução 484 do CNJ. Dos casos investigados, apenas quatro indicavam alinhamento de pessoas, suspeitos. Importante lembrar que essa estratégia de alinhamento pessoal foi colocada aqui por diferentes especialistas como uma das formas mais eficazes de reconhecimento de pessoas. Inclusive, nesse alinhamento de pessoas, pessoas são postas à frente da vítima com um espelho onde a pessoa que está sendo reconhecida não vê, enfim, a possível vítima, e que nessas pessoas postas uma ao lado da outra, uma é um suspeito e as outras pessoas desse alinhamento são sabidamente inocentes. Então, é uma das formas de se fazer o reconhecimento de pessoas mais adequado e que leva em consideração ali toda uma situação de fragilidade que a própria vítima pode estar diante do que foi a violência psicológica, física, o momento de estresse, todas as situações subjetivas colocadas diante de uma violência. Então, é importante dizer que apenas quatro desses casos indicavam o alinhamento pessoal. Em 17 casos, o reconhecimento foi feito de forma individual e entre os presentes. Em 88 casos, o reconhecimento foi feito pela exibição de fotografia. Exatamente aquilo que a gente está tratando nessa CPI e demonstrando a fragilidade desse processo, inclusive, perfilando aí os possíveis suspeitos como jovens negros, que o próprio relatório da Defensoria Pública demonstrou, de que esses suspeitos basicamente reconhecidos eram pessoas negras de favelas e periferias. Isso foi colocado nesta CPI repetidas vezes. ouvimos isso das próprias vítimas que foram de maneira equivocada e, por que não dizer, racistas, apreendidas, que foram levadas a condenações e que foram, inclusive, reconhecidas em outros momentos, já que suas fotografias não foram retiradas desse álbum de fotografia que são apresentados nas delegacias de polícia do Rio de Janeiro. Então, em nenhum caso desses levantados pela Defensoria Pública, foi encontrado um documento com o registro de entrevista prévia com a vítima ou testemunha para descrição de pessoa investigada, o que está previsto no artigo 5º da Resolução 484 do Conselho Nacional de Justiça. Então, não foi encontrado também nenhum documento ou registro que refletisse o conhecimento e a observância da lei estadual aprovada por todos nós nesta Casa, a Lei 10.141, de 18 de outubro de 2023, que trata exatamente do reconhecimento fotográfico. Então, nada dessas ações foram efetivadas dentro das delegacias de polícia. Então, as vítimas, as testemunhas, continuam realizando reconhecimento com base em fotografias e, muitas vezes, imagens extraídas de álbuns de suspeitos a partir das redes sociais dessas pessoas e apresentadas de forma individual, a partir de registro de que aquela pessoa teria realizado algum crime de forma semelhante no território, na redondeza. Enfim, tudo o que estamos tratando nesta CPI traz não só um reconhecimento da atualidade desse tema, da importância desse tema, como da relevância que esta Casa de Leis faça algo para que pessoas não sejam apreendidas com base em processos extremamente subjetivos e de situações em que coloca inocentes dentro da prisão. Então, nesse sentido, gostaria de ouvir a deputada Verônica Lima nessas considerações iniciais, saber se quer fazer algumas considerações iniciais e também o deputado Munir Neto. Presidenta, primeiramente, boa tarde. Acho que V. Exª fez aí uma explanação inicial que me contemplou. A expectativa nossa hoje é realmente pela apresentação do relatório. Então, eu me senti contemplada pela explanação que V. Exª, nossa Presidenta, fez. Então, vou aguardar somente a apresentação do relatório para tecer qualquer comentário. Ô, Cris. Deputado Munir Neto. Muito obrigada, deputada Verônica Lima. Deputado Munir Neto. Presidente. Pois não. Pois não. Eu estou de acordo também com o que a deputada Verônica falou. O momento agora é de a gente poder receber o relatório para analisar. E estou de acordo. Nós estamos aqui com essa CPI para acabar com as injustiças. Então, o nosso dever é esse. Então, estamos agora aguardando o relatório do deputado para a gente poder analisar e botar. Exatamente. E é importante dizer que a gente precisa de uma celeridade nesse relatório final. Afinal de contas, a CPI foi suspensa por 60 dias justamente para que esse relatório fosse produzido aí no período do recesso parlamentar. Porque a gente precisa lembrar. Período de recesso parlamentar não quer dizer que as coisas, as CPIs, todas as formulações parlamentares não sejam feitas. Pelo contrário. Esse período, inclusive, foi pedido a suspensão justamente para que o relator e a sua equipe tivesse tempo hábil para nos apresentar um relatório prévio para a nossa apreciação. Bom, diante da ausência do deputado Márcio Gualberto, e pergunto pelo que nós estamos vendo aqui, tecnicamente, ele ainda não entrou. Indago a sua assessoria, a assessoria do deputado Márcio Gualberto, se Márcio Gualberto está chegando, se pretende entrar online. Gostaria de saber, por favor. Não conseguiu responder. Não conseguiu responder. Nesse momento, não. A assessoria do deputado Márcio Gualberto acabou de informar que não está conseguindo o contato com o deputado e que ele ainda não respondeu. Bom, a gente já fez as colocações iniciais. A nossa CPI é agendada todos os dias a uma e meia da tarde. Importante dizer para vocês que também liguei para o deputado Márcio Gualberto, deixei mensagem e, até agora, não obtive qualquer resposta. Então, diante disso, desta situação, e já estamos aqui com o avançar da hora, estou aqui aguardando um pouco, vamos suspender por cinco minutos, aguardar, ver se o deputado retorna, para que a gente tenha a sua palavra. Afinal de contas, é o relator desta CPI, portanto, pessoa-chave para a continuidade desse trabalho e, mais que isso, para a responsabilidade desta Assembleia Legislativa como um tema tão caro para a população do Estado do Rio de Janeiro. Então, deputada Verônica Lima, deputado Munir Neto, se me permitem suspender por cinco minutos para ver se o deputado Márcio Gualberto retorna, se a assessoria do Márcio Gualberto consegue falar e trazer algum tipo de informação com relação ao andamento desse relatório tão importante para essa CPI. Está certo? De pleno acordo, de pleno acordo, presidenta. Perfeito. Concordo, presidenta. Perfeito. Então, cinco minutinhos, retomamos os trabalhos às 13h40. Boa tarde. Vamos reabrir os trabalhos da CPI, do reconhecimento fotográfico, já agora com a presença do relator, deputado Márcio Gualberto, que está online e deseja fazer um pedido. Deputado Márcio Gualberto, por favor, o senhor tem a palavra. Seu microfone está desligado, deputado Márcio Gualberto. Só um momento, presidente. Pois não. Pronto. Então, eu gostaria de colocar em votação a questão de ordem, pedindo a prorrogação do prazo. Por 20 dias, deputado Márcio Gualberto. Seria isso? A prorrogação do prazo por 20 dias? Me liga. Deputado Márcio Gualberto, seu microfone está desligado. Só para que os demais deputados tenham a noção do que estão votando. Se seria a prorrogação por mais 20 dias para que o senhor possa apresentar a prévia do relatório final. Perfeito. Por mais 20 dias. Pois não. Então, como vota a deputada Verônica Lima a solicitação do relator desta CPI, deputado Márcio Gualberto, prevendo a prorrogação para mais 20 dias para que possa apresentar o relatório. Favorável, presidente. Como vota o deputado Munir Neto. Favorável, presidente. Como vota o deputado Márcio Gualberto. Voto favorável, presidente. Bom, meu voto também é favorável que a gente possa prorrogar por mais 20 dias e, assim, conseguir consolidar o relatório final desta CPI. Importante dizer que esse relatório, após os 20 dias, será entregue pelo relator e teremos aí, pelo menos, uma semana para avaliarmos conjuntamente sobre o relatório, fazer as nossas sugestões e, assim, levar a votação. Então, a gente precisa suspender por 20 dias. Estou sendo informada aqui pela assessoria da comissão que precisamos suspender por 20 dias. Então, posso considerar já votada a suspensão por 20 dias e o retorno para que a gente possa analisar o relatório prévio apresentado pelo relator deputado Márcio Gualberto. Gostaria de, então, de agradecer a presença da deputada. Então, aprovada a prorrogação de suspensão por 20 dias, gostaria de agradecer a deputada Verônica Lima, o deputado Munir Neto e o deputado Márcio Gualberto pela presença. Declaro, assim, encerrada a 12ª reunião ordinária da CPI do reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde. 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 O que é isso?